Agora sim nós vamos conversar com o repórter Ricardo Carandina que está no aeroporto e tem mais informações. Boa noite Carandina. Olá, muito boa noite a você e a todos. Aline, só nesta sexta-feira, 490 mil passageiros devem passar pelos sete aeroportos que fazem parte da Operação Carnaval. E a Infraero adotou medidas para garantir a tranquilidade no embarque e desembarque de passageiros, como por exemplo a manutenção preventiva de escadas rolantes e elevadores. E uma equipe do órgão percorre os terminais para fiscalizar eventuais irregularidades. Para aproveitar o Carnaval também tem gente viajando de ônibus. A repórter Carolina Becker foi conferir a movimentação no Terminal Rodoviário de Brasília. Com a proximidade do feriado de Carnaval, as rodoviárias interestaduais registram um movimento intenso. Seja para participar das folhas, fugir das festas em busca de tranquilidade ou aproveitar o feriado para visitar quem mora longe, muitas pessoas viajam de ônibus nesse período. Eu vou passear, ver minha família. Eu estou indo para o resfriado, perto de Cristalina, indo para o Carnaval na casa dos familiares. Hoje os ônibus estão mais seguros, rápidos e tranquilos. Só em Brasília estima-se que 16 mil pessoas devem deixar a cidade por este Terminal Rodoviário entre sexta-feira e sábado. Até a quarta-feira de cinza, 54 mil pessoas devem passar por aqui. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, para evitar dor de cabeça nesse período, os passageiros devem estar atentos com a documentação e saber dos direitos com relação a bagagens, remarcações e atrasos. Se houver atraso de até uma hora por responsabilidade da companhia de transporte, o passageiro tem direito à restituição do valor pago ou a escolher outra companhia sem custos. Em atrasos superiores a três horas, a companhia é obrigada a dar uma refeição, um lanche para o passageiro. E se houver até um atraso que vai ter o pernoite, vai ser saída somente no dia seguinte, a companhia tem que providenciar a hospedagem também. Embora a época seja de festa, o passageiro deve estar atento para algumas restrições durante a viagem no ônibus. É importante os passageiros terem ciência que eles não podem fumar dentro do veículo, é obrigatório o uso do cinto de segurança e também não podem embarcar embriagado. Ocorrendo uma dessas situações, é possível que a empresa restringe o embarque do passageiro ou até mesmo solicite o desembarque do passageiro nessas situações. Obrigada. Obrigada.